Oi meus amores, tudo bom com vocês? Bom, o vídeo de hoje é vídeo de comprinhas e eu vim trazer pra vocês as novidades que chegaram na loja Labelle que é a loja de R$2,99 e como eu sei que vocês assim como eu adoram baratinho lógico que eu não podia deixar de vir trazer aqui pra vocês Bom, já vou adiantar que chegou bastante maquiagem, gente eu até compartilhei com vocês o dia que eu fui na loja lá no Instagram se você ainda não me segue, segue lá que é caroldomenicis e eu vou deixar aqui no box de informação, tá bom? E gente, eu fiquei apaixonada nas coisas novas porque toda vez que chega coisa nova eu fico louca, né? Quem não? Porque R$2,99, gente, é vida Pra quem não conhece eu vou deixar o endereço aqui no box de informação e o Instagram também da Labelle pra que vocês sigam e conheçam a loja, tá bom? A loja ela não tem online, é somente física então se você vier pra Ribeirão ou for da região, enfim passa na Labelle, gente, que sempre tem coisas lindas olha esse brinco que eu tô, ó é lá da Labelle, gente, e eu vou mostrar pra vocês logo depois da nossa vinheta então se vocês gostam desse tipo de vídeo dê bastante joinha pra mim aproveita, se inscreve aqui no canal se você é novo e não deixem de clicar no sininho pra ativar as notificações, tá bom? Agora, chega de blá 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 e bora conferir! Bom, vou começar já falando do brinco que eu tô usando que é esse aqui, ó olha que coisa linda, gente foi R$2,99, tem de vários modelos, cores eu fiquei apaixonada num verde lá que era lindo, lindo, lindo mas acabei optando por esse eu sempre trago cores mais coringas porque é mais fácil de usar, né? de você conciliar com as roupas então acabei trazendo esse e olha que lindo, ó esse brinco aqui eu mostrei num vídeo que eu fiz fazendo looks com menos de R$100 eu tinha R$100, mas eu tinha que conseguir gastar menos que R$100 e, gente, pra quem não viu ainda eu vou deixar linkado aqui, tá bom? pra vocês assistirem que é um vídeo bem legal e, ó, vai lá pra vocês conferirem esse brinco tá lá, ó, fez parte, gente e eu amo porque ele parece ser pesado mas ele não é ele é bem confortável assim na orelha não pesa é bem gostoso então tu pode pular, dançar pode ir pra balada, enfim ó, muito lindo, né, gente? e fora ele eu também peguei esse aqui, ó olha que lindo esse, gente não, e o brilho eu acho maravilhoso o brilho que eles têm, ó eu até compartilhei isso com vocês porque o brilho é muito lindo, ó e imagina a noite, gente sair a noite com as luzes da balada e tudo mais fica super bonito e, por fim, eu peguei esse outro aqui também, ó eles são todos modelinhos diferentes como vocês podem ver mas olha o brilho, gente não é falando não mas é muito lindo e dá pra trazer um de cada cor, ó dá pra vocês terem de várias cores vários modelos e arrasar eu fico apaixonada não sei nem qual usar, assim, de primeira, né eu coloquei esse porque tinha tudo a ver e quando eu fui comprar eu amei essa cor, gente e super ia combinar com o look bom, outra coisa que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó é esses brinquinhos que imitam a piercing pra quem não tem o furo pode estar usando ele, ó eu peguei agora de pedrinha, ó olha que lindo, gente ó, esse de pedrinha tá vendo? ele é muito lindo, gente e aí você pode colocar ele aqui em cima enfim, é onde vocês quiserem fica super bonito parece que tá furado e aí não precisa sentir dor, né, gente então pra quem não tem furo não precisa sentir dor, ó é só comprar eu tenho vários e eu gosto bastante de colocar eles fora esse eu também peguei esse aqui de coração que eu vou abrir pra mostrar aqui pra vocês, ó que eu achei também super delicadinho ó ó, tá vendo, gente? e ele é super delicadinho, ó fica super bonito e também peguei esse outro brinco aqui, ó que ele é prata assim, tá vendo? eu gosto de brinco assim pra fazer aqueles rabos de cavalo sabe? ele não é tão grande também não é pesado então gostei bastante ah, e tem mais um aqui, ó dos purses também deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês gente, eu sou viciada nesses acessórios não consigo eu tenho mais é prata do que dourado mas, enfim olha esse aqui, gente olha que lindinho e dois e noventa e nove e eu vou falar uma coisa pra vocês em muitos lugares tá quatro em muitos lugares tá cinco e pouco sete e pouco enfim e lá na Labelle é dois e noventa e nove ainda tá bem mais barato que em outros lugares outra coisa que chegou na Labelle foi esses espelhinhos aqui, ó que eu achei super fofinho dá pra vocês compor kit de maquiagem pra dar de presente pra fazer lembrancinha, gente olha que legal e dois e noventa e nove fora o rosa se eu não me engano tinha dourado acho que azul, prata não me lembro as cores por certo mas eu achei muito fofo ó, tem uma borboleta aí atrás, ó e olha que lindinho também peguei uma caneta gente, a louca da caneta, né preciso atualizar com vocês a minha coleção de caneta aqui vem uma coroa eu achei super bonito, ó é rosinha ela é aquela que tem a ponta bem fininha e eu achei lindo, gente e dois e noventa e nove toda vez que chega caneta na Labelle eu fico louca eu já quero uma de cada eu não minto que eu queria ter trazido tipo, uma de cada cor mas, né a gente tem que dar uma segurada na Labelle também chegou esses potinhos aqui de vidro super lindo olha isso pra decorar que serve pra você colocar perfume dá pra você colocar até tempero pra deixar na sua cozinha ficaria muito legal enfim usem a criatividade e abuse dela ó e tinha de vários modelinhos não só esse, tá tinha de outros também mas eu achei esse aqui bonito então acabei trazendo pra gente decorar aqui o nosso cantinho o bom é que a Labelle tá trazendo não só acessórios mas tá trazendo também itens pra casa itens pra decoração tanto pro quarto cozinha, gente tem bastante coisa área de lazer área de churrasco então tá trazendo muita coisa muita novidade bom, agora eu vou mostrar pra vocês as maquiagens o que que chegou de novo teve reposição de alguns corretivos de algumas maquiagens que já tinha na loja porém o que eu vou mostrar hoje aqui pra vocês é novidade não tinha e chegou em primeiríssima lá tá então eu vou começar por esse aqui ó que é um blush ó a embalagem dele é assim é dessa marca Real Love tá a minha cor foi a 02 tinha se eu não me engano mais três cores três ou duas cores não me lembro por certo é esse aqui que eu peguei ó e ó eu ainda não cheguei a usar eu só fiz teste né então eu não sei dizer muito assim pra vocês mas se vocês quiserem que eu faça um vídeo testando as maquiagens de 2,99 comenta aqui embaixo pra mim que eu trago aqui pro canal outra paletinha foi essa aqui ó que é um duo de sombras a cor também é 02 e gente é muito pigmentado vem o pincelzinho ó eu vou mostrar aqui pra vocês mas é muito pigmentado olha isso olha esse marrom tinha duas cores tá gente olha esse dourado que maravilhoso gente eu achei muito lindo sério mesmo eu achei lindo 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 tinha um azul lá também um azul mais escuro que eu até mostrei nos stores gente quem não me segue no instagram corre lá e me segue que é lá que eu mostro em primeiríssima tudo que tá acontecendo hein vocês tão perdendo que ainda não me segue bom também escolhi aqui ó trouxe a máscara de cílios também da mesma marca são tudo da mesma marca dessa real love essa aqui é na cor preto tá a máscara de cílios e ela é a prova d'água assim diz a embalagem eu ainda não usei então não posso garantir nem dizer nada pra vocês mas gente a embalagem tá super bonita e por 2,99 tá super valendo né e eu queria fazer uma observação aqui no vídeo já que a gente tá falando de maquiagem sobre esse rímel aqui também essa máscara de cílios que é da linha Max Duração que é da Kirave e eu comprei ela assim gente por comprar pra falar a verdade que eu queria experimentar pra ver se era boa e tudo mais e aí eu não vou mentir pra vocês que tipo ela não é uma máscara uou aquela máscara que você já fica chocada não ela é aquele tipo de máscara pra você usar no seu dia a dia ela tipo você passa você vê os seus cílios ela dá aquela levantadinha deixa os cílios super bonito não é aquela máscara uou mas pro dia a dia pra quem usa pra gravar vídeo que você vê maquiagem não quer ficar usando a máscara de cílios ali mais top que você tem vocês podem apostar nessa máscara aqui que vale super a pena gente pro dia a dia pra quem trabalha assim não gosta de muita maquiagem carregada super vale a pena eu gostei muito mesmo do resultado inclusive eu vou fazer um post deixa eu fazer uma foto pra vocês verem eu com e sem ela e aí eu vou postar lá no instagram e foi 2,99 então super vale a pena então eu só queria ressaltar aqui ó deixar a minha indicação dessa máscara na verdade assim algumas coisas dessa marca eu já usei e não gostei muito mas o rímel dele gente é muito bom vale a pena vale o preço de 2,99 bom gente também chegou base lá na Labelle por 2,99 dessa marca Real Love eu ainda não usei então eu não sei dizer pra vocês como que é a durabilidade e tudo mais se tem uma cobertura boa ou não aqui tá dizendo que ela tem proteção fator 30 tá a minha cor foi a 01 tinha mais acho que duas cores fora essa daqui tinha uma mais clara e uma mais escura então acabei trazendo essa porque eu falei não vou levar muito escura e eu tava muito clara eu falei vou levar essa então eu vou usar vou testar se vocês quiserem vídeo me comenta aqui embaixo tá bom pra finalizar o vídeo eu deixei por último os dois batons inclusive um deles é esse que eu tô usando que eu achei super bonito ó e ele não é batom mate ele é cremoso porém ele não fica grudando não tem cheiro forte sabe tem uma consistência muito boa eu não sei de durabilidade até porque eu só passei aqui pra gravar os vídeos já tô no terceiro vídeo gente ó e não precisei retocar então até então tá tudo bem então vamos começar por ele é a cor 04 que é essa aqui ó olha que lindo gente cor 04 fora essas cores aqui que eu vou mostrar pra vocês também tinha vermelho tinha rosa tinha um roxo muito maravilhoso então pra quem gosta tem outras cores também vieram mais acho que três cores fora esta aqui ó olha essa gente esse nude aqui tá super bonito e ele é um nude bem delicado fica muito bonito na boca gente de verdade em breve postarei fotinhas com eles pra vocês lá no instagram tá e é isso gente essas aqui são algumas das novidades que eu trouxe que eu espero muito que vocês tenham gostado eu queria muito poder compartilhar tudo sempre com vocês mas às vezes não dá então por isso que eu sempre falo me sigam no instagram que lá eu sempre gravo story mostro pra vocês quando eu tô lá na loja então me sigam lá eu vou deixar todas as nossas redes sociais aqui no box de informação tá bom e se vocês gostaram dê muito joinha se você não deu lá no início tá bom se você for na labelle comenta que tu viu aqui nosso vídeo tá bom me marca nas comprinhas de vocês que eu adoro ver e é isso gente um super beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo tchau 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 tchau